O chá de alecrim é bom para dores nas articulações? O chá de alecrim tem um baita poder anti-inflamatório, então por onde ele passa ou por onde ele é colocado, ele vai aliviar dores, ele vai aliviar inflamações, ele vai aumentar a velocidade de processo de cicatrização, vai ter um poder de analgesia, porque ele é muito rico em antioxidantes. Então ele pode sim ajudar nas dores articulares, mas não está entre as 10 ervas principais associadas a benefícios para as articulações. Como acredito que você queira uma erva que vai trazer benefícios para as articulações, eu vou citar as principais aqui. Falei agora há pouco da Arnica, que é uma das opções com mais validação científica. O indicado na Arnica é o uso tópico, você pode fazer o chamado emplastro, que é você usar bastante dessa erva e fazer como se fosse uma camada por cima, uma segunda pele ali na região, pode envolver com papel plástico, por exemplo, deixar pela noite toda. Você pode fazer também essa compressa que eu ensinei com toalha, colocando na região. Tem vários óleos essenciais também, então se você pegar um óleo essencial de gengibre, é muito bom. Se você pegar de... também a calêndula, tem um efeito bem legal para dores articulares. A raiz de bardana também é uma erva que, se você procurar na internet, parece que é um nome muito difícil, mas tem várias empresas que vendem esses chás a preços muito acessíveis. A erva baleeira, que é muito boa também. A erva baleeira é a matéria-prima de um dos principais fitomedicamentos vendidos no mundo. O décimo segundo fitomedicamento mais vendido, se não me engano, no Brasil, foi o axéflã, que é uma pomada com a erva baleeira como composto. Bem legal, né? Aí o açafrão da terra é incrível, o açafrão tem um baita poder anti-inflamatório. A bosvelha serrata, se você puder manipular a bosvelha serrata, você vai sentir bastante benefício. A bosvelha é bem legal, o efeito que ela oferece. Mas se fizer uma combinação, então, de bosvelha serrata, gengibre, pimenta do reino e açafrão da terra, você vai ter um resultado de alívio esperado significativo de dores nas articulações. Tá?